Olá, meu nome é Martins. Você sabe a importância do manicôto na máquina de sorvete soft? Agora quero apresentar para você o conjunto de manicôto na máquina de sorvete soft alfa gel. Este aqui é o manicôto. Este aqui é o eixo do manicôto. Este aqui é a porca do manicôto. Esta aqui é a bucha do manicôto, lembrando que faz duas peças. Este aqui é o retentor do manicôto. A função dele é funcionar a bomba da máquina de sorvete soft. Para máquinas que não tem bomba, existe um dosador, mas isso é para um outro vídeo. O grande problema gerado no manicôto é o desgaste do retentor. Para identificá-lo, basta abrir a lateral e você verá o vazamento no fundo do manicôto, que é esta peça aqui. No fundo dela, você verá a cauda. Agora que você identificou o problema, você pode chamar o técnico. Caso você saiba fazer, você pode executá-lo. Se você tem mais dúvida no manicôto ou na máquina de sorvete soft, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Até breve!